Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. E aí, curiosidade, aqui é o Speed. Tirei desse vídeo, galera, trazendo pra vocês mais um gameplay de Forza Motorsport 6 aqui no canal, porque hoje, hoje é sexta-feira, cara, é o dia oficial do Forza 6, o Spitão na expansão NASCAR e hoje correndo com o carro do Ronald. Que Ronald, o Spitão? O palhaço? É, o palhaço. O Ronald McDonald's, cara, correndo com o Chevrolet. McDonald's o número 1, o Spitão number 1. Amo muito tudo isso e vamos fazer duas corridas nesse vídeo. A primeira aqui em Sonoma Raceway, como está escrito lá em cima, e a segunda eu não tenho ideia de onde é que vai ser, velho. Ah, tá show essa expansão NASCAR, diz aí. Boa, eu tô com o Spitão, é sexta-feira, é Forza 6, é expansão NASCAR. Então, fica ligado, vambora, galera. Já tô aqui em Sonoma, o que eu fiz? Eu coloquei uma cartinha ali, ó, nas modificações. Eu dei uma olhada e vi que tinha uma cartinha especialista em chassi. Então, diminui um pouco o peso do carro, né, e tira o peso extra aqui em Sonoma. Dá uma ajudada no Spitão. Vou mostrar pra vocês aqui o grid de largada. Ela ganha em décimo segundo, como sempre. O carro é um Chevrolet número 1, né, no Dameron Ganassi. Deve ser a equipe, né, não sei se é Chip Ganassi ou Ganassi. Se você tiver mais informações sobre a equipe, digam pra mim nos comentários que eu tô lendo. Todos os comentários da NASCAR. Deixem mais dicas aí pro Spitão que eu tô lendo. Continue deixando aquele feedback maravilhoso, galera. Muito obrigado mesmo. E se tu gosta do Spitão, clica no dedão, né. Já deixa teu like no vídeo, que é importante demais. E a dificuldade do Drive Atari é profissional. Certo? Sonoma, profissional, carro do McDonald's. O nome do meu piloto é McMurray. Será que é verdade isso? Ou será que é zoeira com o Mac? É o MacSpeech? MacSpeech feliz? Vamos nessa, galera. Vamos embora. Câmbiozão manual com embreagem. Vamos passar a segunda e vamos nessa. Galera, eu tô meio resfriado. Ó, minha voz já tá começando a falhar. Então, nesse vídeo, talvez eu fale um pouco menos. Eu sempre digo que vou tentar falar um pouco menos. E aí acabo falando um pouco mais, né. Mas eu juro que... Opa, não bate, mate. Vou tentar falar um pouco menos, galera. Vamos lá, vamos curtir. Uh! Sigo! Speed, galera. Faz um tempo que eu não ando aqui em Sonoma, hein. Curva perfeita. Uh! Ah, vocês passam por cima da zebrinha aqui, é. Ah, gostei. Tô em sétimo, galera. São seis voltas, cara. Tem tempo pra gente... Trabalhar essas... Ultrapassagens aí. O cara bateu. O cara bateu ali. Devalt. Patrocínio Master Devalt ali. Uh! Duas ultrapassagens aí. Espitão... Ai, tio. Espitão pagou uma, levou duas. Mais duas, cara. Espitão pagou uma, levou quatro. Levou porrada, cara. Que... Sem vergonha, cara. Safadinho. Meu, cara do carro no Outback ali. Ah, é... É... Inimigo, né, galera? Tá ligado? Outback, restaurante. Eu tô perguntando em todos os vídeos, galera. Vai dizer quem é que não gosta de McDonald's aí agora, né? Primeiro foi no M&M's, o segundo sample e agora McDonald's. Quem é que não gosta de McDonald's? E quem é que não gosta de Outback, velho? Que tá ali na frente. Essa patroa pira, velho. Tá, vou ficar quieto. Deixa eu concentrar aqui. Tô em quarto, galera. Uh! Não vai ser fácil, não. Eu não sei como é que eu consegui segurar o carro. Tá. Deixa eu ficar quieto. Concentra, speed. Uh! Tá. Like a ninja agora. Tá. 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 Sai, Outback. Sai. Abriu demais, velho. Te ligo. Ai, caiu muito giro. Galera, eu continuo deixando dicas e coisas nos comentários aí que eu tô lendo. Tudo tá muito bacana. Galera falando que Copa Nascar não tá com nada. O negócio é Copa Pistão. Ha, ha, ha. Espitoso McQueen. Cachau. Tá muito, muito divertido, galera. O feedback de vocês tá muito bacana. Eu tô aprendendo bastante, cara. Tem terceiro. Essa parte aqui, cara, eu tô errando, né? Opa, ganhei um emblema. Legal. Obrigado, Forza. Obrigado por me dar mais um daqueles emblemas que eu não consigo ler. Emblema careca do século. Forçando o carro agora, galera. Comecei tranquilão. Mas tá correndo daquele jeito louco já. Se eles abriram, cara. Aquele acidentezinho que eu tive ali e tal. Agora foi sozinho, espitão. Errei sozinhozinho. Estamos na corrida ainda, cara. O inteiro. Eu disse a vocês, galera, que eu ia correr com o Ford, né? Eu queria correr com o Chevy, o Toyota e o Ford pra ter experiência com os três. Eu acho que no próximo vídeo eu corro com o Ford. Eu não aguentei a tentação hoje de correr com o carro do McDonald's. Será que o espitão tá gravando com fome? Sempre. Será que a gente tem tempo pra chegar nesses caras, velho? Não tem que ter, né? Eles tão juntos lá na frente. Isso é muito bom, velho. Na hora que eu chegar no um, eu chego no outro, né? O cara aí atrás, hein? Sai, cara. Sai, velho. Beleza. Eu acho que eu dei uma buscadinha lá, cara. Uns caras lá na frente. Olha lá. Já estão mais no visual. É que esse carro do McDonald's, galera, ele não é movido a etanol, né? Vocês tão ligados. Esse carro do McDonald's aqui é movido a gordura trans, cara. Então ele demora pra pegar. Demora. Demora pra embalar. Ai, ai, ai. Tô nervoso, galera. Não falta muito. Falta uma volta e meia. Cara, eu não estou acertando esses S. Mas eles também são ruins, os S, né? S de speed, rapaz. Bora, galera. Bora. Eles tão ali, ó. Estão logo ali, cara. Geladinho. Filho da mãe, botou do lado. Não. Não, 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 não. Caramba, foi o do Subway, velho. Foi o carro do Subway. Rodou lindo, 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 lindo. Foi em segundo. Galera, vai ter que ser na última volta, amigo. Oh, God. Opa, opa. O cara se perdeu um pouquinho. Acho que foi no mesmo lugar. Ah, não. O cara se perdeu logo, um pouco abaixo da onde eu tinha me perdido antes. Uau. Suu. Minha liderança, espetão. Ah, vou ficar quieto. Acho que eu tô me curando do resfriado já. Tô até com calor, cara. Tava com frio. Eu tô com calor agora. Vamos, espetão McQueen. Tchau. Tchau. Nossa, eles estão muito, eles estão muito assombrosos, velho. Se drive atrás, eles estão vindo com tudo, pô. Eles souberam que o espetão chegou na Nascar e eles começaram a fazer cursinhos de de que ficar em estágio. Mas eles fizeram por correspondência, né, velho? O espetão é professor dessa... Essa arte. Cara, se ele me der um tutozinho aí atrás, cara, eu tô ferrado. Deu, galera. Uh, cara. Em princípio é... Em princípio é nosso o bagulho. Ai, cara. Não encosta em mim, filho da mãe. Cara, vou defender a posição. Vamos por dentro. Uou! Bonita curva, espetão! Uh! É nosso, galera. Vem aqui, vem, espetão. Chegando ali tem o McLanche feliz na espera. É gol! Eu falei é gol. Bem, espetão. Galera, eu falei é gol, cara. Olha a emoção do cara. Show de bola a corrida aqui. O cara tá com a palma da mão suando. E... Caramba, cara. Acho que deu uma... Acho que eu curei 50% do resfriado. Show de bola a corrida aqui, então. Em Sonoma. Seis voltas. Foi na última volta. Acidente e tal. Consegui desviar. O carro da Outback quase me fez rodar, mas eu consegui segurar o carro. Show. Show de bola. Vou dar aquele cortezinho no vídeo aqui. Vai carregar a próxima corrida que eu não sei onde é. Eu acho que é Laguna Seca. Porque quando mostrou esse campeonato pra gente, eu acho que tinha Laguna Seca. Talvez seja Laguna. Mas vou dar um cortezinho aqui. Vou tomar uma água. Vou dar uma relaxada. E quando carregar lá eu digo onde a gente tá. E vamos tentar papar mais uma com o Chevrolet. E o McDonald's. Aí, gurizada. Carregou. E não é... Não é Laguna Seca, cara. Estamos em Indianápolis. No oval de Indianápolis. E é uma corrida com parada... Dupla. Quando eu tava carregando, a mina falou. É uma corrida com parada dupla. Vambora, cara. Vambora essa. Ó. Eu tô com a carta. A carta ali de modificação. Só vale pra Sonoma, galera. Esse negócio das cartinhas aqui do Forza 6 é muito legal. Eu não uso. Eu quase não uso isso. Eu esqueço. Eu tenho muita cartinha aqui. Tem umas que são específicas pra aquele... Autódromo, né? Tem umas que são, assim, pra ganhar mais grana. Outras que fazem tu sair mais na frente. Outras fazem tu ganhar mais XP. Umas melhoram teu freio. Diminui o peso do carro. Ó, de XP. Umas que te dão grana se tu faz vácuo perfeito. É bem legal essas cartinhas. Só que eu não uso. Ou seja, eu tô com a cartinha de Sonoma ainda. Mas claro que ela não vai valer aqui em Indianápolis, né? Vambora. Vamos pro oval. Parada dupla. Vamos usar a estrategia, cara. Não tenho ideia do que eu vou fazer de estratégia. Vamos nessa. Vamos tentar. E no embalo aí. Dos caras. Aqui como é oval, vou andar um pouquinho mais em terceira pessoa, tá? Sabe que eu não gosto de jogar jogo de carro em terceira pessoa. Ainda mais no volante, né, galera? Opa! Aí, ó. Olha o que acontece com o espetão em terceira pessoa. Bate no muro. Bate no cara da frente. Tá uma estragada no McDonald's. Vambora. Mas como é oval, dá pra gente curtir um pouquinho em terceira pessoa. Fica legal. Oi, desculpa, velho. Só tô batendo em todo mundo, cara. Onde é acontecendo contigo, espetão? É a gripe, galera. É a gripe. Qualquer erro visto no vídeo de hoje. Gripe não. Resfriado. Ó, os caras já estão entrando no box, ó. Os caras já entraram no box, véi. Eu vou passar. Passei reto. Vambora. Vambora. São... São dez voltas. Eu acho que eu vou entrar na próxima volta, já. Vê se eu assumo a liderança e entro no box. Essa primeira... Dando umas tiradas, galera. Eu tô dando uma tirada de pé porque essa faixa fica vermelha no chão. E eu acho que eu vou me matar, né, cara. Então eu tiro. Tá, assumi a primeira posição. Já dei uma abrida dos caras. Dá pra sentir que o carro tá escapando, galera. Mas eu tenho que ver direitinho onde é a entrada dos box, né? É aqui já. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Vou entrar milhão. Boa. Tô em primeiro ainda. Segundo. Mamia. Terceiro. Quarto. Quinto. Tá passando todo mundo, meu. Passa a boi. Passa a boiada. Oitavo. Vamos botar uma segunda pra sair do box. Tu décimo quinto, tu décimo sexto. Parou nos box. Vamos, equipe. Que nervoso que dá, velho. Décimo sexto, galera. Vamos, time. Cara, esse negócio de parada dá um nervosinho. Que eu não... Não tem como dizer pra vocês. Porque eu não sei o que vai acontecer depois, entendeu? Ah, isso aí. Sai de lado dos boxes. Vambora. Quarta. Vamos nessa. Os caras vão ter que parar, né, meu? Os caras vão ter que parar. Não é possível. Olha ali, ó. Parada rápida. Uma de dois. Cara, é muito... Dá uma sensação bem diferente isso. Dá uma emoção diferente na corrida. Esse negócio de parada, meu. O pessoal tá perguntando... Ai, de novo no muro, espitão. É o resfriado, galera. É o resfriado. Uhul. O pessoal tá perguntando nos comentários. Espitão, tá valendo essa expansão máscara? Cara, eu tô me divertindo. Blaster, não. Pra mim, tá valendo. Eu sempre tenho que dizer o que eu acho, né? Dá pra sentir que o carro vai se perder, galera. Por isso que eu dou uma tiradinha de pé. Eu sinto que o volante fica bem leve. Sinto que o pneu tá desgarrando. É o décimo terceiro, galera. Décimo terceiro. Quarta volta. Sai fora, carma do outback. Sai. Vou parar de novo, galera. Já vou fazer a segunda parada, já. Já vou fazer a segunda parada. Azar. Foi o décimo segundo. Vou passar a segunda de novo pra gente sair. Décimo terceiro. Cara, é tenso. Tenso, mano. Deixa eu dar um oi pra vocês enquanto eu tô tenso. Espitão sem barba estranho, né, meu? Eu também tô estranhando, galera. Eu também tô estranhando. Bora. Vigésimo segundo. Vigésimo terceiro. Ah, vou ficar em último. Eu tô saindo terceiro. Não, vamos em segunda, né? Penúltimo, cara. Tô em vigésimo terceiro, galera. Espera. Compensação, temos mais cinco voltas. E já fizemos todas as paradas, né? Agora, vamos ver se a gente consegue papar geral. Vamos ver se a estratégia do espitão funcionou. Ah, espitão. Espitão é o capitão nascimento, né, velho? O homem da estratégia. Provavelmente não funcionou, né? Nossa, o negócio é correr, velho. Ah, muro de novo, espitinho. Maldito resfriado, velho. Esse interior é espetacular, né? Olha lá, tô ganhando posições. Tô em vigésimo. Vigésimo já, galera. Tráfico surgindo. Não é dele. Sai da frente. Sai da frente. Os caras saíram do box, né? Óbvio. Falou, amigão. Décimo nono, galera. Beleza. Tem que dar uma tirada de pé, galera. Tem que dar uma tiradinha de pé. Décimo nono ainda. Agora vou passar uma galerinha aí, ó. Décimo oitavo. Décimo sexto. Uou, lá fui lá fora. Ô, murinho, murinho, murinho. Só uma raspadinha, velho. Ai, murinho, amigo. Décimo quarto. Agora faltam três voltas, meu. Colado. Décimo terceiro. Raspadinha, raspadinha, raspadinha. Uuuh, vai. O cara queria entrar no box. Vai, décimo primeiro. Décimo nono. Uuuh, oitavo. Vai, pitão. Vai, McQueen. Sétimo. Sai, véi. O cara voltou aqui, voltou. Espalhando o louco. Sexto. Coração, véi. Coração, pitão. Mas escola de samba, meu. Já sei, galera. Por isso que eu estiver resfriado. Tu tá resfriado? Joga a força sem expansão máscara. Nasca. Vai te curar. Velho do céu. Uuuh, quinto. Passar mais uns aí que estão parados. Quarto. Terceiro. Segundo. Ei, o cara da frente só. Ha, ha, ha. Leleksis. Deu certo a nossa estratégia. Deu certo. Vamos pra terceira pessoa. Vamos andar no capô um pouco. Vamos andar no M do McDonald's. Uh, ha, ha. Fala forte. É nóis. Deu certo, galera. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Draft perfeito. Draft perfeito. Vocês falaram pra mim, espitão, faz vácuo. Espitão, tá aí. Draft perfeito. Torretão inteiro, torretão inteiro, assume a liderança, velho. Que show, galera. Que show. Curva perfeita. Boa lá. Última volta. Aí, galera. Ó como ele escapa, ó como ele escapa, ó como ele escapa, ó como ele escapa. Aspandiram o muro, espitão, na Copa Pistão, cara. Sério, galera. Continue com os comentários com as dicas, tá muito bacana mesmo. Nossa, eu abri um monte dos caras, meu. Eu acho que no oval, espitão não é nível profissional, velho. No oval, espitão é nível... E como é que é? Invencível, que se diz. Que loucura, cara. Abri um monte dos caras. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Aí, foi. Aí sim. Vamos chegar daquele jeito, será? Vai mandar só uma chamadinha no freio de mão. Uou, só uma chamadinha. Chegada com estilo. O emblema. Turnê Mundial. Nascar. Ligurizada. Essa expansão Nascar tá muito, muito show. Eu tô amarradão mesmo. Primeira corrida lá, então. Em Sonoma. Vitória bacana na última volta. E agora, essa oval de Indianapolis. Clássica do clássico do clássico. O oval de Indianapolis com duas paradas. E a estratégia funcionou, cara. O Espitão, acho que é invencível no oval, hein? Profissional é pouco pro Espitão no oval. Eu espero que vocês tenham curtido. Mais essa sexta-feira de Forza 6. Esse vídeo da expansão Nascar, né? Espetacular, galera. Continue com o belo feedback que vocês estão deixando aí. Deixa teu joinha no vídeo. Teu like. Que é muito importante. Se é que não deixou lá no início, né? Quando eu pedi. Se tu curtiu bastante, clique em adicionar e coloque no vídeo dos teus favoritos aqui do YouTube. E também compartilha o vídeo. Compartilha o canal SpeedCorp nas redes sociais que eu tenho a perfil. No Facebook e no Twitter. Gurizada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Amo muito tudo isso. Partiu o Mac agora, que eu terminei de gravar. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH, onde tu encontra todos os jogos da PSN com os melhores preços em um site 100% seguro. Link na descrição.